Corinthians, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar, eu sou Corinthians, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar, Eu nunca vou te abandonar Eu sou Corinthians Eu sou Corinthians Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar